Falar com o repórter Tiago Mello que tem mais detalhes a respeito do caso do garoto de 11 anos que foi vítima de envenenamento, supostamente vítima de envenenamento aqui em Teresina. Tiago Mello, a polícia avançou nas investigações, Tiago? Olá, Joelson. Hoje foi realizado, foi coletado material de sangue para o exame toxicológico, tão falado e tão esperado, quase uma semana depois do fato ocorrido. Esse material será analisado fora do estado do Piauí. A gente passa a conversar a partir de agora com o médico Antônio Nunes, diretor de polícia técnico-científica do estado do Piauí. Doutor Antônio, qual o encaminhamento vai ser dado a esse material? Boa tarde. Boa tarde. A gente fez a coleta e devemos mandar para o Rio Grande do Sul, que a gente já ia mandar 10 materiais outros, de outros casos, e vamos solicitar a inclusão junto com esses materiais desse novo caso. É importante que se diga também que, paralelamente, a gente tem outras linhas de raciocínio que a gente está seguindo. Então, como a criança até hoje já tem crises convulsivas, a gente tem que também contar com as duas possíveis probabilidades. Uma, que realmente tenha havido uma intoxicação, ou que haja efeitos dessas substâncias, o que é mais improvável, na verdade, ou que não haja, que na verdade haja uma doença orgânica, como é o caso da epilepsia e outras, neurocistos, cercos, etc. Então, a gente, hoje pela manhã, eu solicitei que o coordenador adjunto do IML fizesse um ofício ao serviço de saúde onde ela está e ou esteve, para que nos sejam enviados os exames que ela fez e mais o cópia do pontuário, para que a gente possa analisar e, em conjunto com outros dados, quais foram o exame físico, clínico, que a gente já tem, a gente resolva se realmente vai ser tão importante assim esse toque psicológico do Rio Grande do Sul. Uma pergunta, doutor Nunes. Depois de passado tanto tempo, pelo menos uma semana, desde o fato ocorrido, ainda é possível identificar no sangue algum tipo de vestígio de uma substância que possa ter causado sono a essa criança? Em relação aos casos mais comuns, as substâncias mais utilizadas, não. GHB, roipinol, como também midazolam e outras substâncias semelhantes. Em crianças, o efeito costuma ser muito efêmero, rápido. Normalmente, 90% do seu efeito é em torno de 1 a 3 horas e, depois disso, começa a cair muito. De forma que, após 24 horas, é quase impossível você ainda ter alguma coisa. A não ser que a gente tenha alguma outra substância mais rara e que possa durar mais tempo, a metabolização. Mas a chance de conseguir alguma coisa é muito difícil. E corre o risco desse exame não valer de nada, não fornecer nenhum tipo de informação importante. É verdade. Na prática, o padrão ouro seria que os hospitais, ao receberem casos suspeitos de intoxicação, já coletassem o sangue imediatamente para que fosse enviado para o IML. Obrigado, doutor Nunes. Mas, infelizmente, o procedimento ainda não é esse. Ainda demanda algum tempo para esse sangue ser coletado, como a gente viu também nesse caso. Doutor Nunes, muito obrigado pelas informações. Joelson, com você. Obrigado, Thiago.